Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Você está agora em presença de um gol. Tem, mas você tem por que que você encontra... Um, dois, três... R$1,00, dois, três... R$1,00, dois, três... R$1,00, dois, três, três... R$1,00, dois, três... R$1,00, dois, três... Ganhamos, não, né? Passamos o carro, né? Com os caras aí, quer revanche. Queria revanche. Primeiro jogo, acho que não foi muito injusto. Meu time estava muito abaixo. Então, eu vou querer a revanche. Será? Será que vai dar? Agora vai ter uma trompida. Vamos dar essa moral, né? Todo mundo tem que ter uma revanche. Todo mundo tem que dar uma segunda chance na vida, em tudo. Vamos dar essa pra eles mesmo sabendo que é difícil. Quero dar um recado muito importante pra vocês. O que, rapaziada? Entra aqui na descrição. Tem o site da Steak. Você liga. Tá bonito esse uniforme, hein? Melhor caixa de apostas do mundo. Entra aqui na descrição. Tem vários joguinhos pra você fazer uma renda extra. Tem as melhores odds do mercado no futebol e qualquer esporte do mundo. E o mais importante é 100% confiável. Sim, lá dentro da Steak você não perde o seu dinheiro. Demora um pouquinho pra você fazer o seu processo de confirmação, mas faça. Porque depois disso, pode ter certeza que o seu dinheiro nunca vai sumir de nada. Você depositou. Cai na sua conta lá dentro da Steak na hora. Use o cupom VOSSOCANAL que você ganha 200% de bônus. Colocou 100? Vira 300. 1.000? Vira 3.000. Tá bom? Vai lá, faz o processo de confirmação e fica tranquilo. Pode fazer apostas à vontade. Tamo junto. Obrigado Steak por apoiar o nosso time. Vai! 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 Aí, ó! Vai! Aí, ó! Aí, ó! Aí, ó! Vai! Vai! Aí, ó! E entrou reforço no time dos caras. O cara falou que entrou pra fazer a diferença. Olha lá! Ó! Ó o reforço! Que isso? Os caras tão cheios de espaço, velho! Nossa! Vamos! Vou te pegar pra ele! Que isso? Os caras tão de espaço, velho! Nossa! O que aconteceu? Você saiu? Você saiu, caiu o time. Nós saímos, né? Aí, ó! Aí, ó! Nós saiu, Zé! Na real, né, Zé? O bagulho é que eu e os Leonel estão em campo, né? Os Leonel estão fora de campo, né? Os Leonel estão fora de campo, né? Tem um Alan ali no celular, velho? Tem, vai! 100% que quando tem plano, velho! Tem, vai! 100% que quando tem plano, velho! Eu esqueci que é o Wi-Fi no episódio. É o 3G. É o 4G, daí eu uso tudo. Nossa! Nossa! 3x0! Eu mesmo sou o treinador! 3x0! Pelo amor... Mano, moleque, ele é muito Varza, velho! Olha aí, ele já entrou sem os caras saírem! Nossa! Que decisão! Eu mesmo! Falta! 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 파揮ar! Olha, ele é meu topo! É aqui onde eu toco! Olha, ele que é! Faí, eu tenho lado! 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 3, 4, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. E aí Para aí Eles estão com mais Estão com mais Eles estão com mais 7 na linha Bom dia amarelinho Esse que está bem Vamos amarelinho Ai eles estão com mais Calma de novo Gaté O gão Que isso O cara é malandrão O bagulho acerta O gão Que isso Tapa E aí E aí E aí O que é isso? 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 É um artilheiro comigo Filma aqui, filma aqui Ele falou que ele resolveu o balanço do campo porque o Pedrão sai de um lado e fica peso com um lado aí ele entrou, ficou certinho lá Ficou peso aí do campo O que é isso? A gente vai ver o campo O que é isso? Bora! Ai, vai Ai, vai Nossa, beleza Vamos fazer Ai, vai Ai, vai Ai, vai Ai, vai Vai, vai Vai, vai Ué O cara deu o gol Quem, quem, quem? Apareada, estamos aqui com um boca de zero Não, não Não, não Não, não Não, não Fli, tira Pegue O que é que eu não dou, Zé? O que é isso? 5 a 3 O que é isso? O que é isso? Aí ó, fica aí, fica brincando aí Fica brincando aí, ó, piu piu Esses caneões, galinhas Faz gol mesmo, ó Ai, meu Deus do céu Eu, eu 1x0 pra nós, né, rapaziada Deu boa a segunda também, eles perderam Então é isso, eu vou pra minha casa Que é sexta-feira Leonel, o que você achou? É sem eu no time, fica difícil Tá mais fácil jogar assim em cima